É, voltamos de volta no Daymare aqui, mano Só que, velho, eu não lembro, mano Acho que a gente tinha que fazer alguma coisa pra esse tio aqui Chave do elevador Cara, faz muito tempo, mano Muito tempo, velho Muito tempo que eu não jogo essa bagaça Então O que eu vou fazer os bagulhos, mano Já esqueci os comandos Tá, beleza É, cópia de Resident Evil mesmo, né Ó, tem braço do... Acessar o menu Ah, tá, aqui no braço Então, o que eu lembro é que tinha esse médico doido Queria que a gente pegasse uns trecos pra ele Porque aqui dentro tá o corpo Ou, quer dizer, o cara que matou a esposa dele E ele tá atrás Basicamente O deu ruim aí Experimenta essas coisas aí de cientista vacilão E eu queria lembrar Sabia disso, não Ah, tá Queria lembrar qual que corria Ahn... Mas e o mapa, mano? Como faz o mapa aqui, velho? O elevador? Alguém lembra onde que tá, velho? Mano, não faço ideia, velho Eu acho que era... Ahn... Ahn, não sei Só sei que nada sei aqui Tá ligado? Só lembro que a mira desse jogo é uma bosta, velho E... Mano Tão ferrado É isso Peraí, tinha a lanterna, né Galera me xingando nos comentários do vídeo do YouTube lá Mas, pô, vai jogar essa porra aqui pra você ver, velho A mira é uma merda, mano Uma merda É, depois eu morrer aqui A gente... Tá aquecido Olha isso, mano Já baixei a sensibilidade Já mexi em tudo, já Uma desgraça Ah, acho que não Elevador Será que era pra aquela parte de um monstrão Mecabuloso, velho Pô, é lá pra frente Ai, esse bicho não morreu com um tiro de doze na cabeça, velho Fala sério, né, mano Deita time out sim É, pra você aprendendo Fica... Já se viu, mano Pode ficar perguntando de outro jogo, hein Vagabundo Fica ligeiro aí Vai lá, esfriar a cabeça lá Pensar nas suas atitudes Ah, pô Uma das leis aqui, mano Mais antiga das lives É não ficar pedindo outro jogo Ou ficar pedindo aí de zoeira aí Não sabe, mano Que mod é o espelho, tá ligado É onde a galera se inspira E fala Meu Deus, mano Um dia eu quero ser mod de live, velho É, você é um exemplo, cara Para as crianças, velho Pode ser assim, velho Mano, hoje em dia, cara As crianças nascem e já falam Caralho, velho O pai assim O pai pega a criança no berço Olha pra ela assim e fala Mano, essa aqui vai moderar pra caralho, velho Olha aí o Linha aí Nova geração de mods aí Já Ele já vem trabalhando nisso Há muito tempo já, mano Galera que cresce com o YouTube Live, essas coisas Já fala Meu Deus, cara Um dia eu vou ser Moderador de live boss Por enquanto eu vou sendo aqui no Sinks mesmo Ou Live foda Por enquanto eu vou sendo aqui no Sinks É tipo assim É tipo emprego, né Você vai escalando Você começa o McDonald's Vai, né Ah, verdade Link Você já não tá Já Eita Que eu tô ficando sem munição de 12 Não sei Onde que é esse elevador aqui Acho que era pra cá Eu lembro que tinha um bichão aqui Nervoso Cara Só três balas, mano Aquilo ali não é um monte de bala De 12, velho Será que ela só cabe três, mano? Não tinha que ser umas oito, não? Quinto Caralho Que barulho fez Ah, que bichão Eu tenho que passar por ele, mano Aqui não tem nada Tô tentando relembrar aqui, galera Mais ou menos Quem porra, mano Achei que eu ia Lembrar Mas esqueci que eu Esqueci que eu tenho memória ruim Entendeu? Entendeu? Ai, ai Foda Ai, caralho É foda, né, mano Olha lá O bichão lá de boa Tá ligado? Ah, mano Tive que arrancar perto Vagabundo Pra não ir atrás Nenhum Porque eu acho que não adianta muito não, mano Ah, precisa de algum Tipo de ferramenta Tinha três tiros, né Então Ah, mano Ih, caralho Não Vai, caralho Vai, caralho Mano, sério que você só corre isso, mano Abre a porta É, fodeu Cara Por que diabos Eu não posso usar isso aqui mesmo? Tem que combinar com Baguio de Bal Talvez Alguma coisa assim Caixa de papelão Com projeto de espingarda Usado na KSPD Nananã Sei lá, velho Vamos na pistula mesmo Dá pra trocar de ombro Nesse Jogo, velho Alguém lembra? Porra, queria trocar Pra ombro esquerdo Aqui, mano Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Corre, mano E aí? Olha essa mira Ah, meu pai Deu Ih, desdomei Nossa, eu tava Tapa, eu tava Tapa Que beleza, hein Puxa Puxa Cadê? Eu tenho que segurar Pra não perder Pra não jogar o cartucho No chão Pra que demora mais Sai, velho Ai, caralho Qual que batia mesmo? Ai, vou morrer, velho Ai, porra Nossa É, tô fudido, velho Tô fudido, velho Esse jogo eu não vou zerar, não, ó Não vou conseguir zerar esse jogo, não, velho É que vai ser mais difícil que Dark Souls, mano Nossa, olha lá Olha o outro aí Olha o Tio Beck Esse é muito bom, né, galera Pelo amor de Deus Cara, só que eu não Tem que dar pra usar essa munição aqui, velho Olha lá, ó Tá com seis agora É só eu não ir pra aquela parte lá Que eu fui também Que tá seio Onde que era pra eu guardar baú também, mano? Eita Aí, ó Teve roletinha, mano Finalmente Vamos, Lord Nóis, mano Lord é o cara Tá, vamos lá, galera Vamos que agora Agora o bicho vai pegar Pra os caras aí Como que eu voltava lá, né? Foi por aqui ou fui reto, velho? Não lembro Pra cá, não Tem meteoric Bom, definitivamente Não é pra cá Tentando lembrar Aqui Pra onde é Bem que eu não Não sei se eu vi Esse elevador, mano Aqui parece um elevador, mano Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Foda, hein? Ai, 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 Raul Cara, achei muito Na cagada aqui, velho Meu Deus, cara Meu Deus, mano Mas eu jurava Que tava naquela parte Lá do meio Que lá tem Mas lá Será que eu confundi Com aquela porta Que precisa de uma ferramenta? Nossa, estacionamento Do residente Tipo aí, mano Meu pai Não sei Ah, não A nurse do Tem que levantar Esse bicho Cara, não liga Olha essa Meu Deus Olha isso Olha, mano Não dá, velho Mano Nunca vi uma mira Tão ruim nos jogos Cara, assim só, mano Não é choro, cara É muito ruim Velho Juro pra vocês, mano Caralho Mano, necessidade de propósito Velho Não é possível É, esse aqui é mod Do resident evil 2 Mano Olha esse estacionamento É que, tipo assim Esse aqui Era pra ser um remake Feito por fãs Do resident evil 2, né Mas, cara O estacionamento Tava pronto, velho É o estacionamento Do resident evil 2 Ai, caralho, velho Olha isso, mano Igualzinho, velho Igualzinho, mano É que o personagem Tá aterrorizado Pra mirar Aham Foda-se, né É videogame, velho Dá o mínimo De mira pra nós Se não Não dá, velho Porra É verdade Mano É muito estacionamento Do resident evil Tem até papel higiênico Caralho, mano Olha o tamanho Que foi isso? Que é isso? Por que que tá essa música, velho? Tentar que tá cheio Que porra Ai, caralho Lá da puta Demônio Eu tenho dois cartuchos De pistula Aqui um tá vazio Ai, caralho Tive até vontade de espirrar Foi mal, galera Porra Precisava dessa seringa, hein Mano Ah Sobou pra caralho Acho que ia fazer uma merda Aqui bem grande Aí, ó Olha como libera espaço Apagou ele aí Pra dar Uma defesinha Ah, velho Mano Por que que tá Essa pressão, velho? Oxi Pô, aqui tem munição de maio Mas é só duas Aqui é mais pra Não, é pra recuperar vigor Tá bom, né, mano Isso aqui é o quê? Dá pra pôr na seringa Ah, dá Aí, ó Pronto Opa Esse aqui tem um plus Não, esse aqui Acho que a gente combina Com outra coisa Pra fazer uma munição Mais forte, né Não, ainda bem Que aqui não tem O Mr. X Ou será que tem O Mr. Z Eita Caraca, que susto Ah, é verdade Tem que tomar uns remédios Louco dele lá Lá, né Meio Ah Ruíne os arquivos Subterrâneos O que é o Hexacore? Ah, não Olha isso Ih, rapaz Mostra, né Quantas barras a gente tá Aí, quando você Carga rápido Você larga o cartucho Só tem um, dois Aí, se você Larga o cartucho Pra trás Você não tem mais Onde pôr bala, velho Aí, aí Quero ver, mano Deixa eu ficar doido E aí, você tem Que colocar a bala No cartucho, velho Que bagulho doido Interessante até Esse sistema, velho Dá, né Assim, dá pra você Cargar mais lento Você não joga o cartucho No chão Mas se você Carga rápido Você joga o cartucho No chão Interessante, velho Vamos tentar chutar Um número aqui Foi qual jogo, mano Que eu chutei lá Um número E foi, mano Ah, no Bruxa de Blair, né Foi foda, velho Eu espero do PS5 Que ele seja melhor Que do PS4 Mas que seja Tenha poder, né, mano Não seja que nem o PS4 Foi, deu o quê Nem um ano Já, quer dizer Já nasceu Perdendo pro PC, né, velho Porra, é foda Falta uma válvula Espero que dessa vez Os caras chutem o pau Da barraca mesmo Então, de desempenho E tenha, né No mínimo Todos os jogos Aí com 1080, 60 FPS Né, velho Nada de 8K Pegando fogo Roxo, tá ligado Aí sim O mínimo, né 1080, 60 FPS Só isso A retrocompatibilidade Eu não ligo muito, não Né, sinceramente Galera Estamos de volta Aqui no Daymare, né, mano Eu, sinceramente Comecei A live ontem Vou continuar aqui Sem saber pra onde ir, mano E Vou ter que apelar pro chat Porque, cara Eu fiquei pensando no jogo depois E não faço ideia, velho Do que que tem que fazer, mano Então tá Vai na garagem Beleza Muda o Mixplay Beleza Nós, mano Vamos Caralho, velho, mano Hoje eu nem vou Nem vou ligar o monitor cardíaco lá, velho O jogo aqui é Simulador de ficar perdido, velho Então Ah, mano Tá Na garagem, então Como que eu vou pra garagem? Acho que é por aqui Cara Depois que eu fui pro GTA, né Falei Ah, mano Eu vou Aí eu fiquei pensando Cara Fui lá na enfermaria Depois aquele corredorzão Que leva lá num jardim Aí tem a parte do estacionamento Que eu não vi porra nenhuma Que é a garagem, né Mano Não é possível que tá na garagem, cara Eu, mano Eu vi por lá, cara Eu fiquei até passando as paredes assim, ó Pra ver se tem Portinha secreta E nada Mano Pra ir pra garagem Aqui Aí Renan Aí depois Aí tem o elevador ali Então, mano Eu, cara Já decorei até Esse hospital aqui já, mano Fui pro primeiro andar Eu não fui no heliporto lá E ponto Eita 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 Você fez o final ruimzão lá Pra eu postar no YouTube Ó Do code vem Ai, ai Agora que eu precisava arrumar aquele finalzinho lá Pra postar, mano Então nem adianta eu postar o que o Diogo mandou pra mim Será o code vem de novo Tá Beleza Tô na garagem, mano E agora, velho Entra na porta que leva pro corredor Tá Beleza, mano Cara, não é pra... Cara Eu vou ficar puto, né É É uma porta secreta, né, mano Tá E aí Fica na parede 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 Tá Ai, mano Eu passei aqui Vendo tudo Se tinha a portinha secreta, velho Lá no final Passei isso aqui tudo Apertando pra ver se abriu a porta, velho Será que tem que tá bem em cima mesmo da porta? Aí é onde? Esse vãozinho aqui? Pior que tem uma... Ah, né Pior que tem mó barulheiro aqui, né, velho Mas eu passei isso aqui, né Ontem Passei e fiquei fazendo isso aqui, mano Ó, vamos lá Eu fiquei, ó Caralho, mano Tá embaixo dessa luz aqui Tá Beleza Cara, então, ó Eu não vou ficar puto, não, mano Eu não vou ficar puto, cara Eu nunca ia achar uma porra dessa, velho Sabe por quê? Porque, mano Sério Quem tá vendo no YouTube Não viu, mas Mano Tipo, eu passei dali Mano Praticamente passei Mano Passei a parede tudo apertando Pra ver se abria, cara Tem que tá bem certinho mesmo Pra abrir, então Mas o que a gente aprendeu, cara? Tinha um barulho Diferenciado Só que barulho tem um monte de lugar, velho Tem uma câmera Só que o outro não tinha uma câmera E uma luz Mas, mano Isso aqui é tipo natal, velho Ó, tem a luz ali também Tem a câmera Não tá acesa até Porra, velho Mano, é isso, velho Não dá pra saber não, velho Doc, eu tô aqui Parece que é um arquivo de algum tipo Precisamente, Sr. Walker Keep the chatter to a minimum Though, this time You won't have to shreds corpses Just park your twister In that chair by the PC And initiate the archive self-destruction Sequence The process should be rather simplistic That is all Bom, beleza, mano Putz, eu não vi o que o cara falou, velho Porque eu tive que atender a porta aqui Mas Cara Só que era assim Tipo assim É aqui mesmo, né Não é tipo um lugar secreto, né, cara Que é opcional, né É um lugar secreto Eu tenho que dizer Não é tipo um lugar opcional, né É, pô Pra você progredir Você tem que achar essa porta, velho Caraca, mano Sacanagem, mano Sacanagem Ainda me mete um puzzle aqui, velho Aí Nossa Que pô Pause aqui Tem que dar o que? 50-50? É isso? Ah, né Acho que eu tenho 4 tentativas É isso? Ixi Ixi Será que é isso mesmo, galera? Será que é isso, né? Deixa eu zerar aqui Dá merda, vai dar merda Isso aqui é quando reseta, né Vamos ver Caralho, mano Não dá fazer Fazer a conta aqui Na cabeça, não Ahn 8 de 4 Para 47 47 Pouco Se eu fizer assim, então Nossa, não Não, pera Cara, como Já ficou assim, mano Não, pera aí Tem alguma coisa errada aqui Pera, pera Pera, pera Pera Quê? Pera aí Tá, rende seu bagulho Ai, ai, ai Vamos lá, galera Vamos lá, mano Como que ele vai fazer isso, cara? Ó Ó Se eu passar 10 para lá Fica com 3 Deixa eu ficar lá, meu irmão Tá Vai, vai, vai Bora Mano, isso aqui vai ser foda, velho Isso aqui vai ser foda, velho Cara, não tem como, mano Chegar ali Muita Pensar muita coisa, velho É, agora Não, agora tá 50 para esse lado Aqui no resetor, velho Ih, carai Tá ao contrário agora Tá, merda Achei que ele tinha um ponto de início Tá ligado? Mas não, mano Fudeu, velho Cara, isso aqui ia ser top Um, mano Deu Tá, reiniciado Acho que nem reiniciei aqui, né Tô tendo uma cagada, hein Pensar Pensar Tem algumas dicas aqui do lado também Cara, eu acho Na verdade Eu nem sei se é pra ter 50-50, cara Eu, tipo assim Eu acho Eu acho que é isso É Eu acho que é isso É, que barulho foi esse Tem uns números ali do lado Ok Eu também Nem sei, mano Se é 50-50 Será que tá falando alguma coisa O cara falou alguma coisa Em relação a isso aqui, mano Eu acabei perdendo o diálogo lá Isso aqui, né Na reportagem Não, não Não, 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 velho Sei lá Assim acaba terminando 50-50 50-40 Caso que reseta lá o bagulho Eu gostaria de Opa Ai, 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 ai Ai, 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 ai Não, acho que não é 50,50 Tem como, acho Agora que, será que Meu Deus, velho Acho que agora, pode ser 64 Acho que é Cara, estou cagando Meu Deus, caralho Agora, acho que vai Agora vai ser um pouquinho mais complicado Mas, nossa, pera aí, mano Pode ser 84 83 52? Não, não tem como Nossa, é um número alto pra pôr 90? Por que seria 90? Tá se baseando em que, então, galera? Pra, tipo, fazer os números Tá, vamos tentar Opa É, o objetivo era destruir os arquivos Tá destruindo Não sei o que eu fiz no final de não Porra, não tinha zumbi aqui, filha da porra Ué, sumiu, tá Ah, que susto Mano, eu não entendi a última parte, velho O que eu fiz ali? Eu não sei, cara Não sei A última parte, eu confesso Foi cagado Os outros dois foi pura matemática, né, mano? Ih, rapaz Ó o Mr. X aí Cara, o último eu não saquei, velho O que é que eu fiz ali, velho? Ah, o que é que eu fiz ali? Ó o pica, tá ligado? É o bicho B desse Foda-se ele, né, velho Você sabe pegar elevador? Eu acho que pode, mano Ah, aí eu tô preso aqui, ó Mano, você é burro, mano Lógico que pode, velho Foda-se, mano Ah, fala sério, mano Agora eu tô preso aqui Eu não sei como que empurra Olha que um cara morre que nem cocô, velho Eu posso deixar a abominação, velho Pode sim, velho Pode sim, mano Isso é muito bom, velho Cara, eu queria saber o que eu fiz na última parte aí Mas bom Aí se um dia você estiver vendo esse vídeo aí Né? Fala, pô, eu não sei o que tem que fazer Então é isso, cara Ai, caralho Esqueci de subir Caralho, como que empurra mesmo o bicho? Porreste 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 Até mesmo que não dá pra cortar, mano Toda vez que eu morrer com esse bicho aí Tá, mas Da onde ele surgiu? O que aconteceu? Ele tava aí Ele levantou, né? Derrote o homem derretido Deixe o nome Cara, esse jogo aqui Podia ter, né? Esse esquema de De derrubar, velho Porra, mano É tão clássico, velho Não adianta não Eu desperdiçei um monte de bala Eu ia derrubar ele lá E ia meter bala De... Fiz bala nele, tá? Fiz bala Morre não, galera Morreu Morreste Cara, imagina Você no meio do fight Aparecer uma mensagem dessa aí Vai ser triste E esse pente aqui, velho? Tem mais bala, não Ó, tem essa plus aqui, né? É o que tem pra janta, viu? Essa aqui não é dessa arma, não? Ó, lá, né? Matemo, galera Matemo Voltar pra aquele doutor safado É nóis Será que a gente consegue zerar esse jogo hoje? Não sei se ele é grande ou não Agora que eu li o comentário do rei Pena que não dá pra adiantar lá Eu vou ter que ver essa cena mais 60 vezes É, chupa aí Listo Ai, ai Espero não ter nenhuma surpresa, né? Ei, doc Eu estou aqui Eu estou aqui Agora me in Oh, meu Mr. Walker Bem-vindo Come back Você tem realmente provado Você tem realmente provado Você tem que ser Reliável Eu tenho que admitir Eu não poderia ter feito isso melhor Eu mesmo Eu quase moro Eu quase moro Coverendo a coisa Que você tem que ter Hiddo Aqui A coisa que você é A parte de, doc Eu pensava que o seu trabalho Era salvar vidas Não destruir Não se preocupe Para me Mr. Walker Eu não serão Deixas de vocês Em um momento Como esse Isso Trabalha Para Business Money E Power Tudo O que a empresa Tem mais do que você Começa a fathom Mas eu ainda Para eles Eles vão vir para mim Eventualmente Eles vão vir para mim Porque Eu também Am reliável E isso é exatamente Por isso você e eu Tive uma última tarefa Para completar Ah, porra você Mano Me encerra 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 Bem, eu não posso Me encerra Me encerra Eu estou terminando Só escutá-lo E escutá-lo An acquaintance De minha Dr. Kimball Went missing And out Of radio Contact While carrying out An important job He did, however Re-establish The signal Just a few Minutes ago From what Little I gathered We've only got A few minutes To save his life And who better Than reliable You To rush To his aid Hmm Complete This one Final task For me And I will Gladly Throw open This door And invite You to Inside Let me reassure You, Mr. Walker That I am A man Of my word Fucking hell All right But that's it If you don't Open the door Next time I'm gonna Find a way In there And you Ain't gonna Like it That won't Be necessary Mr. Walker Dr. Kimball Seems to have Locked himself In the east Wing of the Facility But I'm not sure How long He'll be safe Then So please Rescue him As quickly As possible Good luck Man O cara Tá enrolando Nós faz tempo Man Essa é a chave Aqui Pareceu do nada Até O cara Largou aqui A maternidade Onde que é Essa maternidade Vagabundo Man Caralho Andador É Acho que é aqui O cara É muito burro Véi É pra cá Né Ah Véi Eu já Pô Porra Porra O que é que agora Tá acontecendo Isso com os zumbis Véi Uma coisa me diz Que não é pra cá Não É onde tem Aquele cadeado Acho que não Hum O primeiro andar Vai ter que descer É Tá escrito Cara Acharam na maternidade Mas que não é maternidade Apesar da Ó Vamos descer Né Vamos descer O que eu desci Era pra cá Acho que é naquela porta Que tá cheio de sangue Lá Né Véi Falar aqui Ah Não sei o que tem aí Mas eu desci Top Linho Beijo Deu um beijo Um abraço Gostoso Por trás No Que vida Tem um armário Que eu tinha deixado Coisa pra trás Que eu não tinha espaço No inventário Né Mas Era pra cá Já sei qual a porta Que é Era subindo ali Mas né Deixa eu ver Um negócio Aqui Ah Aqui A placa Tava em outro lugar Lá Só pra confundir Mesmo A porta aqui Né Não tem mais Bala de 12 Véi Eu tô fudido Ah Não tinha um elevador Aqui Que Ah não 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 acredito Será que é aquela Porta da Garagem Será 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 Aquela porta Lá Trancada Trancada Lá Seguir aqui As plaquinhas Do bagulho Não adianta nada Né Acho que é lá Mesmo Deu Ah não Tem uma porta Trancada Aqui Que é essa aqui Pronto Ainda bem Que eu não fui lá Código Não sei se alguém Foi e já viu Esses bagulhos No site Mas Ah Olha aí Agora sim Dá pra Naquela porta Lá do cadeado Pude jurar Que Tinha escutado Uns passos Bem pesados Vé Rapaz Hein Ah Tá Porque Não dá pra Combinar Porque é Diferente Né O que eu faço Com isso aqui Ah Não é o Mr.X Não Não tem essas Parada Não Ai Tem uma Muita 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 O que é que está aqui? Muito fácil isso, o que é que está aqui? São de doze, pelo amor de Deus. Ah, de magno, velho. Eu não tenho magno, velho. Que porra é essa? Negético. Combinar com não sei o que aí. É sério que só tinha isso aqui? Tá de brincadeira. Nossa, do jeito que falou dessa porta aqui, mano, achei que fosse um bagulho bem mais pica, tá ligado? Um monstrão, foda até. Tenho essa munição de magno, mas não há magno. Quero saber cadê a magno. Será que já tinha que ter pego em algum lugar, velho? Caraca, quando a gente voltar naquele lugar lá, mano, vai dar bom, hein. Só acho. Esse da Meris aqui, tá atirando, né? Com a gente, ó. É pra cá. Passa aqui. Ó, nem avisei no Twitter que tamo em live, né, mano? Só pra galera seguir lá pra não perder as lives, né? Não avisa aí, fica difícil. Já não era aqui. Mas sigam lá, galera, no Twitter. Vou pegar as lives. Vocês podem perder o começo. Ai, ai, ai. Tomara que não tenha um bicho grandão esperando aqui. Vou ficar com medo. Finalmente, hein. Vou dar um jeito isso aqui, velho. Ah, louco, tio. Ah. Tô gravando, né? Ah, magno, velho. Agora sim, mano. Eita, porra. Vou estourar crânio de... Agora. Ah, não agora. Será que vai pegar a válvula da... Ah. Porra, mano. Por que, mano? Que... Puxa. E aí, mano? Será que a magna um tiro pra cada e já era? Não. Guardar pra bicho maior, né? Crachada, nananã. Código 4, 3... É, galera. O bagulho deu uma complicada aqui agora, hein. Corre, porra. Aí. Vai. 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 Que é pra lá, né? Tome daqui, velho. Vai, filha da puta. Porra, caralho. Foda-se eles. Nossa, eu vim que abriu a porta, né, mano? Tem que ver o que que tem lá. Tantinho com a magna? Você quer que eu me lasque depois, né, Rê? Ver um bicho mais forte aí. Caralho. Nossa. Mas não. Eu acho que foi do outro. Ai, porra. Fica quieto. Vou ver porra nenhuma, mano. Concordo, mano. Remake do 2 lá foi cópia descarada desse aqui, mano. O cara não sabia como inovar lá. Depois eu volto aí, galera. Tem que abrir, né? Tem que abrir, né? As portas lá. Será que dá pra ir, mano? Isso aqui é foda que eu não sei. Queria salvar o jogo. Tem que... Ah, pra salvar é aqui. Exatamente aqui também. Só que é... Do outro lado. Puta merda. Do outro lado por onde passam os bichos. Ó. Tá quieto. Tá. Agora eu tenho que ir lá... Com essa válvula. Ver o que vai acontecer, né? Eu não? Vou ficar esperando aqui, tá? Não sei se aquelas portas que os zumbis vieram vão ficar abertas, né? Espero que sim. Ah, mano. Por que que eles desapareceram? Tipo, não faz sentido. Não faz nem. Caralho! Nossa, o homem dele tinha tido... Esgurmitou aqui o bagulho e ficou como, velho? Nossa, eu nem tinha visto, mano. Vou pular, velho, agora. Posta. Tô com duas seringas de cura, outro de nananã, outro de não sei o quê. Mais outro energético. Aí depois a gente pega, né? Vamos ver se não esgurmitou em mais nada aí, abriu pra nós. A ideia foi legal dos caras, hein, mano. Colocar ali o... Os gurmitos dele pra derreter parte do carro. Tem que pegar munizinho. Queria saber da onde que ele saiu, né? É só aquele lá mesmo. Ah, vale sim, Jack. Vai estar jogando de boa mesmo. Ai, meu pai do céu, velho. Para com isso, jogo, caralho. É, era aqui esse armário mesmo que eu deixei coisa. Ah, não. Nossa, que igualzinho aqui o bagulho de encher treco no laboratório dos antigos dois lá, né? Ah, não. E aí, cara? E aí... ... ... ... ... ... É que eu acho que eu tenho que girar um monte até ficar perto ali, para estar verde, mano. Ah não, diminui ali também. Ah tá, beleza. Hum, vai apagar o fogo daquela parte lá de cima. Porra. Não, essa parte aí mesmo. Podigado. Entendi. Top. Vai libertar um monte de bicho safado lá. Mano, ele demora para correr, velho. Ô ódio, tem que apertar para caralho o botão ali. Vai, mano. Alô! Ai ai, você é louco. Poxa, ele tá pendurado aqui debaixo? Oxe, o bicho, sei lá, velho. O que foi, mas... Cara, tipo assim, esse jogo para mim tem um erro muito bosta até. Tipo assim, ó. Tô aqui, ó. Aí se eu apertar o analógico, ele não faz nada. Tem que estar correndo assim, trotando. Aí apertar o analógico, ó. Eu aperto e não vai... Aí tem que ficar apertando várias vezes para ele correr, tá? Aí são dois botões para ele finalmente correr de verdade, gastando fôlego, tá? Olha o que eu acho. Se você já apertasse o analógico aqui, mano, ele já corresse já direto, tá? É bem mais simples. Caralho. Oxe. Por que que algum atrás de mim tivesse levantado, mano? Cadê minha arma? Nem tô vendo o bicho direito. Es fauda você que a gente escreve aqui hoje aqui, porque. Eu tava esperando... Eu sei só valendo nada de nada aqui. Agora é o exigente, hein? Já era muito doido, pessoal. A sensibilidade, mano, é muito ruim mesmo, sei lá, cara, os caras, eu achei, não tô fazendo um negócio legal, não, velho. Já tentei mexer na sensibilidade, eu desisti. Opa, tô vivo o terrinho. Cara, o fluido mental... Será que eu, eu tenho que ficar tomando de vez em quando, como que é? Ah, período de tempo, né, mano, sei lá. Eu uso um treco desse aqui. Sim, hein? Ah, dá. Galera, pra assustar a trouxa, né, não? Aí, chegamos na maternidade, finalmente. Agora vai ter bebê zumbi. E aí, vamos ver como tá a minha vida. Ai, caralho. Seja morto, por favor. 38%? Será que eu uso, velho? Vou dar uma curada. Tem nenhuma porta safada aí, né? Tá dando munição, hein, galera. Lembrar de usar isso aqui, mas nunca lembro de usar nos jogos. Cartucho de 12. Cartucho de 12. Não vai assim. É isso aí. Não vai ser. Claro, não vai ser. Ninguém vai ser. Caralho. Não vai ser. Vou usar um desses aqui rapidão, mano. Eu não sei, eu não sei pra que que será expluída aí, tentar a percepção aqui. Esse... esse é o lugar em que eu nasci, onde começou tudo. Ah, tinha outra aqui. O jogo é safado, hein, mano. Porra de Magno, que foi a cabeça de puta aí, velho. Caralho, mano. Ah, desperdicei um monte de bala, mano. É melhor ter morrido até. Agora tô todo fudido. Gastei o item lá, que eu não sei nem pra que que funciona. O jogo é mó troll, né, mano. O cara dá essas alucinadas aí e quando vai ver já tem zumbi no seu pescoço, velho. Cara, como que ele sabe que foi aqui que ele nasceu, velho. Tá tudo reformando, cara. Voltou aqui depois, velho. O tamanho do seu hospital aqui. Tudo reformando desse jeito aí. O cara... Deu homem derretido, né. Bom, tô voltando aqui só pra... Ai, meu pai. Essa magna é uma merda, hein. Porra. Que era forte pra caralho. Quem é, tá aí. Tá, beleza. Que beleza. Ainda já tirei esse homem derretido aí da... do caminho. Zumbi lá vai levantar né, certeza, safado pra caralho Então, aí fomos surpreendidos hein, rapaz E não as bola Caralho Caralho Ué Entendi, tá aí Ele desistiu eu acho né, vale a pena não Ué Porra nenhuma aqui É só isso 4, 3, 4 O último que a gente achou né Caralho É muito foda né Ele é pequeno Tá, tem bastante munição agora né velho Pelo menos Ei Petnatch O cachorrinho na foto é seu? O cachorrinho Tá, aqui eu já fui Aqui não Quer dizer Cuidado Daqui que eu vim né Tá, onde que eu vou então mano E lá vamos nós Jogo é inspirado no Resident Evil? Não, pô Resident Evil 2 e Remake foi inspirado nesse Ai ai Tem bastante do jogo ainda? Não sei velho Realmente não sei não Não faço nem ideia Esse é um jogo grande Bom, o doutor falou que era o último trabalho Mas né O doutor aí só enrola nós É galera, estou perdido É pra variar um pouquinho né É só uma porta trancada ali mas É que eu volto tudo cara Ué Maternidade ali Esse banheiro aqui eu cheguei a ver todos os bagulhos Aqui é onde eu peguei uma das curas né Ah Eu fui ali já Já entrei aqui Pá Tem que achar o maluco na Pediatra Ou na maternidade né Caralho velho Sim Sim, sim Esse jogo aqui era pra ser o Resident Evil 2 Remake velho Até a Capcom Andou Meu objetivo Contra a gente só precisa na maternidade Ah verdade mano Ficar ligado nos barulhinhos pra ver se não tem sala secreta né Da primeira vez lá que eu Nossa Mano eu fiquei desacreditado velho Que ontem eu fiquei mano Dei a volta no jogo inteiro Era por uma porta secreta velho Da merda velho Da merda Da merda Essa porta aqui no mapa que tá vermelha não é não É É aqui tem barulhinho É provavelmente o cara deve estar escondido então né Tá de uma porta secreta Os bagulho de meme aí dos spark Gastam sparkz É pequeno Que você ganha acumulando aí É Assistindo as lives Cara Barulho tá num lugar que não tem acesso né mano Peraí Olha só velho Que jogo safado né velho Bom pelo menos agora a gente sabe que é o som né Oh Ah não Acho que ele morreu Doc? É eu Desculpa Mas seu colega não conseguiu Eu encontrei ele Mas foi muito tarde Sr. Walker Não há dúvida Só pergunte o status do equipamento computador Na sala O Dr. Kimball O Dr. Kimball O Dr. Kimball O Dr. Kimball Eu estou indo para a sua parte Doc E quando eu chegar lá Você vai fazer bem para me dar exatamente o que eu risco meu ass Nesse labyrinth Caralho Caralho Estou longe Aqui a gente vai pegar uma Podia ser um puta Thalia né velho É Peraí Tato Também né velho O Dr. Kimball O cara pistolou Também né velho Dr. é mó fugado velho Tem que ter que passar por aqui O que fazer aqui? Eu não sei gastar Acabar gastando item né O que é que fazer aqui? E aí Lucas E aí Lucas Eu estou de boa velho Estou de boa O fã passou arregaçando aí em alguns lugares Mas aqui foi tranquilo Ih, rapaz Olha lá o cara aqui que quer pegar Vai dar tempo de eu pegar o doutor não, velho Mas, pelo que eu Louco, Zé Ah, rapidinho você junta isso aí, Zé Você vai ver É, acho que o doutor tá fudido Não virem muito perto Não, não Doc? Dr. Atherton, o que tá errado? Respira-me F***, f***, f*** É, mano, acho que alguém se f***u, hein Tá vendo? Tivesse deixado eu me livrar do cara lá antes Estaria aí vivo pra contar a história, né? Ah, não Mandando de lá pra cá Pra cá Pra lá Se f***u Se f***u O doutor morreu Já que eu tô longe pra caralho, né, mano? É Quero não encontrar com nenhum daqueles zumbis mais fortes lá, mano Quero chegar com bastante munição, né? Não Ok Será que ele já vai tá ali, galera? Eu acho Que ele pode ter ido pro heliporto, tá Quem que era o doutor aqui? Será que tem um lugar só pra guardar as coisas, mas é longe pra caralho, velho Tá cheio de bicho lá Quantidade de vigor, mano Opa Cabe do necrotério Porra Eu vou lá Vou pro necrotério, mano Tá louco? O bagulho mental aí Sei lá, velho Levar a munição Nossa, mas onde que é o necrotério, mano? Eu não faço nem ideia, cara O assassino acordou e estraçalhou todo mundo Incluindo o canal do doutor Erntetham Tem que fugir daqui Através do necrotério No porão do hospital Quero saber como que eu chego Ah, acho que já sei onde é Já sei Acho que é na garagem, né? Um elevador lá no final do corredor Medo agora, velho Fala que tem uns bichos chatos lá, né? Ai Fala sério, mano Deve ter dado uma doze na cara mesmo Ah, então Já dou as escolas desse puta aqui, ó Já tô de boa, né? Eu acho que é pra cá, né? Ai, caralho! Certa! Não sei porque aqui ele só me azinga. Vai pegar o... Acho que é pra cá mesmo, hein? Eu acho que não. Nossa! Eu acho que não. Nossa! Eles morrem com um tiro só, mano. Eu acho que... Não... Não! Eu não vou ter que me arrumar! Levanta logo aí! O que? Don't leave me behind. Please, don't. No. This can't be happening. Not again. Come on, don't. Come on, let's go. Barra energética, sério? Ninguém Eita, eita Acabou atirando nos dois já, mano O caimento todo sincronizado Por isso tem que ter dois, né, mano? Quando joga um Tem o outro ali, ai, droga Dá pra jogar na arma, então eu já vou fazer ação Eita É, não sei, tava com puta caixada ali, vocês viram, velho Pra falar alguma coisa, né? Ai, 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 ai Quem sou eu, né? Tô, tê, tê, tê Tô, tê, tê 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 Legenda Adriana Zanotto